A COP28 iniciou nesta terça-feira a grande discussão sobre quando e como acabar com a dependência dos combustíveis fósseis com um projeto de negociação em aberto. Ao mesmo tempo, um grupo de cientistas alerta que o mundo pode superar a barreira de aquecimento de 1,5 graus Celsius a mais em até sete anos. A partir de sexta-feira, vai ser responsabilidade dos ministros tomar decisões entre as várias opções sobre a mesa. A 28ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas, que tem a presidência dos Emirados Árabes Unidos, termina oficialmente em uma semana. A principal meta é elevar a ambição coletiva para reduzir as emissões de gases do efeito estufa com novos prazos, compromissos mais rigorosos e valores de financiamento mais concretos. A poluição por combustíveis fósseis aumentou 1,1% no ano passado, de acordo com um estudo do grupo de climatologistas Global Carbon Project. Cientistas acreditam que há 50% de risco de que o aquecimento supere até 2030 a barreira de 1,5 graus Celsius em comparação à era pré-industrial, objetivo estabelecido como limite recomendado no Acordo de Paris, assinado em 2015. Um rascunho de 24 páginas, divulgado nesta terça-feira pela ONU, apresenta basicamente três opções sobre os combustíveis fósseis. A primeira seria pedir uma saída ordenada e justa dos combustíveis fósseis sem data. A segunda seria pedir a aceleração dos esforços para abandonar até meados do século. Enquanto uma terceira possibilidade, ainda mais aberta, seria admitir que não há como eliminar este tipo de combustível no momento. O mundo deve reduzir em 43% a emissão de gases até 2030 para atingir os objetivos climáticos, mas no ritmo atual, a redução seria de apenas 2%, de acordo com a ONU. O mundo deve reduzir em 4% a emissão de fósseis.